Fala aí rapaziada, beleza? Nos espero que sim e vamos aqui conhecer as skins do The Tungle Fighter Um pouquinho do evento que está por vir, beleza? Eu estou aqui no Instagram do MLLeak É um dos moderadores do Mobile Legends, dos designers e tudo mais Então vamos aqui para conhecer as skins, beleza? Primeiramente, aparentemente, vamos ter esse evento aqui, ó Que vai dar essa skin grátis, parece que dessa vez não vamos ter skins do KOF grátis, beleza? Parece que vai ser alguma dessas skins aqui, pelo que eu estou entendendo, tranquilo? E lá para o dia 17 ou lá pelo dia 20 já vai ser possível começar a fazer os eventos, tá bom? Como vocês podem ver, a do Cris vai ser por diamante, né? Então você comprando logo assim que lançar, você compra por menos de mil diamantes E depois por mais de mil diamantes, beleza? E a skin da Kula e do K vai ser do Bingo E o Bingo, para quem não está ligado, você pode gastar de 5 mil diamantes Para 10 mil, para 4 mil, para 11 mil, 12 mil, é um evento extremamente tenso Bluz e muito louco Galera, se possível dá aquele like, não esquece de dar o like e se possível compartilha, tranquilo? Eu sempre esqueço de falar isso aqui E me segue no Steamcraft aí, caso você tenha Steamcraft Está tudo na descrição, meu parceiro, o grupo do canal e tudo mais, beleza? Agora vamos assistir aqui o trailerzinho A apresentação das skins, muito massa Muito massa, vou tentar dar uma pausada aí em momentos cruciais, vamos ver Muito louco Gucionzão, maroto, né? Um designer meio anos 90, anos 80, é muito massa Nessa época os designers eram muito loucos, assim, dos personagens O Orochi, Cris, que eu não curto tanto E a Kula, que está sensacional Não gosto da Aurora, mas eu queria muito essa skin Velho, muito louco Vocês vão ver por quê Muito louco Primeiro pelo cabelão lindo dela, né? Do Zip, que demais O Kai com todo o seu deslário, todo louco Coleirzinho de fogo Reparem só, galera, logo aqui de inicial, ó Que o Gusto não dá aquela pirueta após aquele outro Se liga só Aqui no lugar da pirueta, parece que ele dá tipo um Olha lá Na hora que ele lança as facas, você reparou que ele dá tipo um Ele lança a faca muito louco Vocês repararam que ele dá tipo uma piruetinha e lança as facas? Muito louco Aqui, ó, ele vai dar a piruetinha, ó Só que ele desliza, tá vendo? Em vez da piruetinha, ele dá tipo uma deslizada Olha lá A um dele, parece que ele faz assim com a mão e lança um bagulhinho de fogo Muito louco Ah, Kula, parecendo a Frozen aí Tô resfriada, galera Parece que eu nem fiz live hoje, mas Eu vou tentar fazer mais à noite Vou comprar um remédio com o nariz aí quando ele se escorrer no tal rio Olha lá, ó Se liga A Aurora aqui, ó Ela tá deslizando Repara como ela anda, ó Ela patina, cara Muito louco Vocês repararam que ela patina, velho? E o Crisão? É, o Orange Cris, ele é mais de porrada mesmo Tipo a Atena, a skin da Gnevere Atena É mais de luchar mesmo Muito massa, né, cara? Beleza? Então passou bem rápido Eu vou deixar rolar aí mais uma vez Reparem aí nos detalhes, pessoal Repara no Gússio Qualquer coisa, pausa o vídeo Ou você mesmo vai no Instagram do cara aí Segue ele e assiste, tranquilo? O Cris, eu acho que os efeitos estão mais parecidos com a da Gnevere lá A da Atena Mais de porradeiro Agora o do Gússio tá bem, bem louco mesmo Não que o do Cris não esteja Todas estão extremamente legais Mas na minha opinião tem, né? Diferenças Ficar, beleza Dá um golpezinho, tranquilo Ó, repara logo aqui de início Vamos ver Aqui, ó Parece que ele vai dar tipo uma pirueta lá Ele tá dando um mortalzinho muito louco E Shazam lá Eu acho que ele puxa as facas, não é? É verdade Aqui ele tá dando uma rasteirinha muito louca Logo em seguida ele já emenda as facosas Se meteu a um Muito louco A da Kula, repara que ela vai tá patinando Isso que eu achei a coisa mais da hora O personagem patinar, tá ligado? Aqui o efeito, né? Que tá legal Mas eu não achei tão da hora assim Mas ó lá, ó lá Ela tá patinando, cara Muito louco, cara Olha o céu E o dele que tá mais de porrada, né? É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido essas novidades O que vocês acharam das skins Vocês curtiram as skins e efeitos O que vocês acharam? E aí, o que vocês acham? Que eles vão dar alguma skin do Koffi grátis? Ou vai ser somente essas aqui mesmo? Eu acho que só vão ser essas daqui Mas assim, essas daqui são super legais Eu só não tenho a da Lunox Essas outras são bem legais Caso você for pegar alguma dessas Eu recomendo a do Gussion, né? Porque é um baita personagem top O Gnevere eu não tenho Mas eu acho zoadinho Mas eu vou pegar ela Se possível, eu vou pegar grátis Essa daqui é bem mais ou menos E a do Johnson é legalzinha Mas o Johnson é mais ou menos, né? É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Até uma próxima E falou, hein? Se pá, daqui a pouco eu ligo live Eu vou lá na farmácia Prova-lo aqui na área E daqui a pouco eu faço o live Valeu? Falou, mano Segue o cara aí no Instagram, meus parceiros E aí Obrigado.